Salve galera, bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é Jazara, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o Vault Hunters pelo curso Forge. Para quem não sabe o Vault Hunters, é um modpack muito da hora, que você tem que fazer vaults. E o que são vaults? Então galera, se você assiste o Dunrick ou o Soldier VR, você já deve ter visto que eles estão soltando vídeos desse modpack. Eles estão fazendo uma série na roxinha, com mais uma galera, porém no Youtube aqui, os únicos que estão postando vídeos são o Dunrick e o Soldier VR. O resto da galera está tudo fazendo live lá na roxinha, direto, meio elfo, nogal, fusrobia, enfim, tem uma galera bem da hora ali. Se vocês quiserem ver, passem lá no canal deles, mas a ideia aqui é ensinar vocês a instalar aqui o curso Forge. Se não me engano já tem um vídeo ensinando, mas eu vou ensinar certinho de novo, e também como colocar o modpack. É bem fácil, tá? Você vai ter que entrar aqui no site da cursoforge.com e vai ter a opção de downloads. Você vai baixar assim, baixe no Overwolf. Foi assim que eu baixei, eu achei ele mais prático, que já vem tudo certinho. Tem mais opções de downloads aqui, ó, mas eu acho mais interessante você já baixar direto aqui essa versão. Uma vez que você baixou, ele vai aparecer aqui em cima e você manda instalar ele, segue as opções certinho ali, que o programa vai ser instalado, beleza? Daí agora a gente vai abrir ele. Pronto, aqui estamos no Curse Forge, né, é um programa bem bacaninha. Tem vários jogos, várias coisas que você pode colocar, instalar nele aqui, mas enfim, eu só uso o próprio Minecraft pra colocar modpacks. Lembrando, galera, que o Curse Forge usa o Minecraft original, beleza? Se você tiver a versão pirata dele, eu ainda não sei se tem como colocar o modpack instalado e tal. Eu vou até dar uma pesquisada com qualquer coisa, eu solto um outro vídeo explicando, mas aqui é no Minecraft original, beleza? Você vai vir aqui na abinha do Minecraft. Lembrando, galera, que aqui no canal eu ensino várias coisas pra vocês também, sobre Minecraft. Como instalar mod, como usar o Fabric, como usar o Forge, como colocar o Optifine e outras coisas. Tem várias dicas aqui pelo canal, além de gameplay e tudo mais. Então se você tiver afim de conhecer, não esquece aí de dar aquela passeada, os links ficam aqui na descrição do vídeo sempre. Se você puder clicar no joinha aqui embaixo, deixar aquele like pra dar uma força aqui pro canal. E se você também não for inscrito, se inscrever é só clicar nesse botãozinho vermelho que tá escrito aqui embaixo do vídeo. Pra se inscrever e apoiar o canal, eu vou agradecer de coração, cara. Também se vocês comentarem, ajuda muito, porque tudo que vocês fazem aqui no vídeo, deixando o like, se inscrevendo se ainda não for inscrito e comentando, faz com que o YouTube perceba que o canal é relevante e isso ajuda o canal a crescer, cara. E, meu, agradeço de coração se você puder fazer isso, mas bora lá. No meu já tem ele instalado, mas vocês vão ter que vir aqui, ó, no search e digitar Vault Hunter. Quando tu der um Enter, ele vai aparecer tudo que tiver de Vault Hunter aqui. Essa versão que a galera tá jogando agora é o Vault Hunters 3R, ou seja, terceira edição. Você vai clicar nele e vai ter a opção de instalar, tá vendo? Igual até aqui embaixo, ó. Você vai clicar em instalar e ele vai instalar sozinho todo o modpack no seu computador, beleza? E vai aparecer aqui assim, ó, nessa primeira abinha. Tudo que você tiver de modpack instalado, ele vai aparecer aqui. Então, você pode pesquisar outros modpacks que você já ouviu falar, Skyblock, enfim. Qualquer modpack que tu consegue achar aqui no CurseForge, ele já vai puxar certinho e instalar ele prontinho pra usar pra vocês. É bem mais fácil. Tem gente que usa até o próprio CurseForge pra jogar o Mining, pra abrir direto o Minecraft. Eu prefiro usar o launcher original do Minecraft, né? Mas também tem como você abrir por aqui mesmo, tá? A minha ideia também é mostrar um pouco como avançar nesse Vault Hunters 3 aqui. Dando algumas dicas ali das quests que o jogo passa pra gente. Porque a gente tem que ir completando quests pra evoluir, né? E eu sei que algumas pessoas estão tentando jogar e estão com dificuldade nessas quests. Porque aparece inglês ali e tal. Eu vou tentar dar uma ajuda pra vocês aqui no começo. Eu tô começando a jogar agora, então tudo que eu tô entendendo eu vou tentar gravar e passar pra vocês. Então comenta aí embaixo se vocês gostam dessa ideia. Vou soltar um vídeo teste se a galera der uma boa resposta e estiver ajudando mesmo. Daí provavelmente eu vou tentar fazer essa gravação explicando aí conforme eu for seguindo a série toda. Porque eu acho que talvez eu vou tentar zerar ele. É meio difícil fazer isso sozinho, normalmente a galera joga em grupo. Mas vamos ver. Mas focando aqui na instalação. Quando ele estiver aqui é porque já tá instalado. Eu vou clicar em cima dele. Aqui ele vai dar algumas descrições, algumas coisas, ó. Sobre o modpack. E aqui ele dá a aba que mostra os mods que estão instalados. Se você tiver interesse de saber, é só clicar aqui que ele vai mostrar tudo que ele instalou. São 143 mods que são utilizados nesse modpack. Uma coisa que eu quero avisar vocês é que esse modpack é um pouco pesadinho, tá galera? Mesmo ele só tendo 143 mods. Tem modpack que tem muito mais mods do que ele. Ele é um pouco pesadinho porque ele tem bastante bioma, tem bastantes itens diferentes pra você usar e tal. Então, é interessante você prestar atenção pra ver se o teu computador vai aguentar um modpack desse, tá? Não sai instalando pra depois ficar crachando o teu computador. Então, aqui nessa abinha vai ter esses três pontinhos aqui, ó. Você vai vir aqui em Profile Options. E aqui ele vai mostrar um pouco das configurações que ele tá puxando, né, ó. Que é o Forge 40.2.9. Aqui na frente a gente vê que ele tá no Minecraft 1.18.2. E aqui ele vai puxar a memória Use System Memory Settings. Ou seja, ele vai puxar sozinho o tanto de memória que ele achar interessante. Quando eu tava jogando, no comecinho, eu até tava indo. Mas depois ele começou a meio que dar umas travadas, crachar e eu não conseguia entrar. Então, como eu tô com um computador com 16GB, eu coloquei 11GB pra ele rodar o Minecraft. E ficaram 5 pro meu sistema e tal. Porque normalmente quando eu tô jogando, eu deixo tudo fechado e não tem risco de ter problema. E 11GB também já tá interessante, né. O resto você não mexe nada. Mas se você tiver bastante memória RAM, coloca uma memória considerável aqui, tá. Ah, sei lá. Só tem o 8. Então deixa 4, mas eu acredito que vai ser já difícil pra abrir, né. Mesmo a gente sabendo que o Minecraft, por ser mal otimizado, ele exige muito de processador. Na hora de abrir e carregar as coisas, ele pede também bastante memória RAM, tá. Então, uma vez que você fez isso, você pode dar um play aqui, que ele já vai carregar a telinha aqui do jogo. Vou mostrar pra vocês a telinha que ele vai abrir. Que é a telinha de launcher do Minecraft original, né. Deixa eu fechar isso aqui. Ele vai abrir essa telinha aqui, que é o launcher normal do Minecraft. Só que aqui ele tá abrindo pelo Curciford. Pode ver que não tem mais instalação nenhuma, né. Sendo que, na verdade, o meu Minecraft tem várias instalações. Porque vocês veem que eu tenho série, eu gravo sobre mod e tal. Então, tem várias outras abas. Aqui é uma pasta separada daquela .minecraft que a gente tem. Então, agora aqui ele vai estar instalado certinho. Você vai clicar em jogar e ele vai carregar o modpack. Pronto, galera. Aqui tá a telinha do Vault Hunters. Vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu fiz antes de entrar direto ali no jogo. Eu acho muito bonitinha essa telinha aqui, cara. Mas vamos lá. Vai em opções. Eu mudei um pouco o campo visual. Pra mim, o jeito que tá ainda tá um pouco incômodo, tá. Porque eu não costumo jogar com a tela cheia. Os meus jogos, eu jogo janela. Enfim. Mas só pra vocês terem uma noção. Vindo em gráficos aqui. Aqui, eu dei uma baixada, as chunks, pra ele carregar. Pra dar uma... Pra pesar um pouco menos, né. Na hora de carregar o jogo e tal. Deixei essas palavras automaticamente aqui. FPS também tava automático. Eu tirei o balanço de visão. Que é uma coisa que, às vezes, pode incomodar na hora que estiver jogando. E também, se fosse gravar, né. Quando eu comecei a jogar, nem pensei em gravar, na real. Mas é porque aquele balanço... Tem gente que gosta, mas pra maioria das pessoas causa meio que uma tontura. Então, eu resolvi tirar. A qualidade. Eu não mexi nos gráficos, se não me engano. Eu tirei as nuvens pra carregar menos coisa também. Reduzi as partículas, porque... Também melhora um pouco o desempenho, né. Do game. Iluminação suave eu deixei, porque fica interessante pra enxergar. Mas pode ser que pese pra você também. Não sei. É bom dar uma verificada. Eu tirei as sombras das entidades. Vinheta. Ele diz aqui que o impacto do desempenho é baixo. Mas, enfim. Tentei poupar o máximo que eu posso no meu computador. Pra que ele não... Não passe tanto apuro. Ele é um computador... É... De básico pra médio. O computador do game é básico pra médio. É... Só tem 16 de memória, como eu falei pra vocês antes. Então, tentar não... Não pegar muito pesado com ele. Ele tem uma placa de vídeo boa. Mas a placa mãe e o processador dele são mais fraquinhos. Então, tem que cuidar nisso, né. Que no resto eu acho que eu não mexi em nada. Mas são coisas que são interessantes pra vocês me tentarem colocar ali. Caso vocês vejam que tá um pouco pesado no modpack, né. Vai colocar um jogador. E você vai criar um novo mundo aqui. Uma dica que eu dou, quando for criar um novo mundo. É que você permita os comandos. Ah, mas eu não gosto de cheat, não sei o que. Cara, se é tu que vai jogar. Tu não precisa usar os cheats. Mas por que que eu falo pra vocês permitirem? Porque esse modpack, ele ainda tá sendo feito, né. Ele não tá terminado. Então, alguns bugs acabam acontecendo. Tipo, tem uma missão que você tem que fazer ali. Que quando você cria o item que ele pede, ele não carrega. Ele não considera que você fez. Então, você acaba tendo que entrar no comando pra liberar aquela missão que você terminou. Entendeu? E se você não permitir os comandos, isso vai complicar a sua vida. Eu não sei se o modpack atual que dá pra baixar, eles já corrigiram isso, tá. Mas a versão que eu tô, que foi a que o pessoal tá usando lá em live e tal. Aquilo ali não tava funcionando. E eu tive que fazer aqueles comandos pra liberar aquela única missão. Então, deixa o comando, que tu não é obrigado a usar. Mas se você tiver algum problema, se conforme for passando o modpack ali, tiver alguma coisa que você tenha que fazer pra corrigir o problema. Você tem essa opção e você tá jogando sozinho. Então, não vai afetar em nada, beleza? Daí aqui vai criar o teu mundo. E você pode entrar no seu mundo, né. Aqui, esse primeiro mundo aqui, acho que esse ganho, esse primeiro mundo aqui, se não me engano, foi antes já de eu fazer as vaults. E esse aqui já é o mundo mais evoluído que eu tô jogando atualmente, que eu já tô perto do nível 10. Mas, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Então, comenta aqui embaixo se vocês acham interessante eu fazer essa parada aí de dar umas dicas explicando sobre as quests. Que daí eu faço os vídeos legaizinhos ali, tentando ser bem detalhista. E mostrando um pouco do Vault Hunters pra vocês. É um jogo muito legal, tá. Vou dizer que é um modpack que vicia pra caramba. Porque você tem que ficar evoluindo, tem que ficar fazendo as coisas pra poder fazer o jogo fluir. E no começo é bem difícil porque você não tem nada. Enfim, cara, vocês vão curtir pra caramba, acredito eu. Então, não esquece de deixar o seu joinha aí. Deixa o likezinho. Só clicar aí embaixo ali do vídeo. E também se inscreve se você ainda não for inscrito. É o botãozinho vermelho debaixo do vídeo ali. Isso me ajuda pra um caramba, tá. Se você puder comentar também se achou legal essa dica de como instalar e tudo. Eu agradeço de coração. Porque tudo que vocês fazem aqui no vídeo com like, com inscrição e comentários. Ajuda a mostrar pro YouTube que o meu canal é relevante. E isso ajuda o canal a crescer. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui! E aí